João Neto, manda a bola na área, de cabeça, gol do Itabuna! Cezinha aparece livre de marcação, ninguém chega para cortar, ele aparece no meio de dois jogadores do Vitória, cabeceia, direto para o fundo das redes do Dalton, que nada pôde fazer, apenas olhar, é o terceiro do Itabuna no Barradão. Que frustração para o torcedor do Vitória, Rodrigo. E que alegria para o torcedor do Itabuna, voltando a Série A depois de 10 anos, consegue um resultado espetacular e merecido. O Itabuna vence por 3 a 0.